Com placas de dois córregos, no estado de São Paulo, não conseguiu fazer a curva na BR-146 e caiu dentro de uma vala. O acidente foi no município de Serra do Salitre, próximo ao trevo do distrito de Catiara. Quatro pessoas morreram no local. Os demais feridos foram socorridos por ambulâncias de prefeituras da região e unidades de resgate do corpo de bombeiros. Devido ao fato do ônibus ter caído dentro da vala e dele ter ficado tombado lateralmente, a estrutura, a própria estrutura do chassi do ônibus, ela dificulta o acesso da corporação. E até o nosso aparelho encarcerado tem uma certa dificuldade em cortar determinados tipos de estrutura. Conhecida como Curva da Morte de Catiara, o local possui diversas cruzes, colocadas como forma de protesto por moradores da região. Marcas de acidentes estão espalhadas pelo asfalto. Segundo a polícia, acidentes neste local são frequentes. Sem dúvida, nós temos um alto índice do registro de acidentes. Temos mobilizados, inclusive, algumas campanhas orientativas aos motoristas, às pessoas que trafegam pelo local, no sentido de prevenir o maior número de acidentes. Doze pessoas foram levadas para hospitais de Araxá e Patos de Minas. Cinco pessoas foram encaminhadas para o hospital em Araxá e uma delas morreu. Para Patos de Minas, sete pessoas foram levadas. Duas estão em estado grave. O restante foi trazido aqui para o Hospital Santa Casa, em patrocínio. No momento, nós temos aqui, vieram para patrocínio 30 pacientes. Desses 30 pacientes, nós temos alguns casos graves. São pacientes que vão passar ou já passaram por procedimentos cirúrgicos. Alguns pacientes estão sendo somente observados, já fizeram exames, já fizeram avaliações médicas, estão somente em observação. E nós tivemos já alguns também que já foram liberados. Na porta do hospital, nossa equipe conversou com este casal que estava no ônibus. Segundo eles, o motorista corria muito durante a viagem. Primeira vez, na hora que ele saiu de lá, ele quase bateu. Nós falamos para ele, motorista, vai mais devagar, tem um monte de criança dentro do busão. Ele continuou indo rápido, entendeu? Aí, na hora que nós chegamos aqui, na virada, ele pensou que era reto, ele acelerou. Na hora que ele acelerou, o busão, só viu o busão capotando. Nós falavam, tem criança aqui, tem gente idosa aqui. Ele não estava nem aí, só queria saber de correr para chegar logo. Eles disseram ainda que o ônibus era clandestino. Clandestino o ônibus. Obrigado.